A Força Nacional vai continuar atuando até o dia 31 de dezembro nos limites do Distrito Federal com os estados de Goiás e Minas Gerais. O objetivo é dar um reforço nas ações de combate à violência e também à criminalidade na região. A Força Nacional atua na região do entorno do Distrito Federal desde dezembro de 2011, com uma série de operações, desde o policiamento ostensivo às ações da Polícia Judiciária. A Força foi solicitada inicialmente por conta das taxas de crimes na região do entorno. A prorrogação da operação continuará com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Atualmente, cerca de 1.600 policiais estão em 17 estados, atuando em 38 operações.